Oi! Hoje é a resenha do conto O Homem que Sabia Javanês, de Lima Barreto. Numa certa livraria lá em Manaus, o bacharel de nome Castelo, conta seu amigo Castro o que anda fazendo para se desvencilhar do dia a dia dos infortunios. Por exemplo, em certa ocasião, surgiu o proprietário da casa onde morava, disposto a cobrar o aluguel, vencido. E ele veio com a desculpa. Ora, não ando com tempo, pois ando muito ocupado com os estudos em Javanês. Aquilo despertou a curiosidade do senhorio e fez até esquecer a história do aluguel e a conversa se estendeu um pouco mais. Javanês. Acontece que aquilo ganhou uma certa fama e de boca em boca foi se alastrando que ele sabia falar Javanês. Mas claro que não, era só uma gariofa. Acontece que isso ganhou fama e ele acabou sendo convidado por um senhor de idade avançada a aprender, a lecionar ele a falar Javanês. O motivo é que uma coisa de família, uma coisa que passa de avô para pai, de pai para filho, e ele queria passar também a seus netos. Tinha aquele parente distante uma carta, provavelmente escrita em Javanês, e era necessário traduzir o que diabo estava escrito ali. Afinal de contas, aquela carta, de alguma forma, trazia boa sorte à família. Castelo, claro que aceitou a empreitada e disse ao senhor, eu vou ensinar a você como se ler Javanês. O jeito que ele arranjou para aprender Javanês de uma hora para outra foi se dirigir até uma biblioteca e pegar a enciclopédia e procurar lá na letra J sobre a ilha de Java e alguma coisa sobre o idioma. O pouco que ele aprendeu, ele achou que bastava e realmente bastou bastante. Mas eu paro de contar a história por aí também para não estragar a surpresa de quem for ler o conto. O Homem que Sabia Javanês foi publicado por Lima Barreto em 1911 e com certeza lá no começo do século XIX. Essas línguas exóticas chamavam muita atenção da população. E quem tinha esse dom de falar uma língua tão difícil, complicada certamente era uma pessoa tida como importante. Um bom malandro sabe aproveitar essas oportunidades e o desenvolvimento do conto vai por aí como vai crescendo esse interesse das pessoas cada vez mais importantes por aquele sujeito que sabe falar essa língua. Lembrando lá daquele outro conto do Lima Barreto que a gente viu no começo desse projeto A Nova Califórnia a gente consegue encontrar algumas semelhanças tanto lá como aqui a gente pode ver que um coletivo se auto-engana com um certo assunto. Se lá era o caso da possibilidade de algum objeto ser transformado em ouro aqui é admiração por uma pessoa de alta capacidade do mesmo jeito que no outro texto o autor passa a sensação de que a massa de pessoas meio que não atina o que está acontecendo e se deixa levar pelo momento. E é o que acontece aqui uma pequena mentira ganha grandes proporções e as pessoas se deixam levar pela ilusão. E claro, o malandro aproveita. Eu achei esse conto muito mais interessante do que o primeiro Primeiro porque ele pega já o Morte Central desde o começo e vai não crescendo enquanto que no primeiro que era dividido em três partes eu considerei que o autor meio que desperdiçou as duas primeiras partes e depois revelou o que ele realmente queria dizer com o conto na terceira e última parte. Mas, Dilma Barreto deixa um final aberto com aquela sensação de querer mais ou, se você preferir, com aquela sensação de que algo está incompleto que a história inteira não foi contada onde um clímax bem forte não acontece que é uma característica do conto um final impactante. Outra conexão que existe entre os contos é uma certa fantasia no ar se lá no primeiro era o alquimista que aparecia com uma certa promessa e fascinava aqui tem a figura de um trambiqueiro que engana as pessoas facilmente ninguém discorda dele enquanto que seria bem óbvio discordar dos dois sujeitos claro que aqui as pessoas são mais facilmente enganadas pela questão do exótico enquanto que lá era mais difícil crer que as pessoas acreditariam um alquimista. É o toque do realismo fantástico da obra do Dilma Barreto ele é conhecido por isso e eu fico curioso em ver mais contos dele com certeza vou tentar ler um livro que reúne todos os contos do Dilma Barreto para tentar me familiarizar um pouco mais com esse estilo dele que flerta com as coisas fantasiosas e a reação do povo da população das pessoas comuns ou até mais letradas sobre esses enganadores. Com certeza gostei muito mais desse conto do que o anterior a Nova Califórnia mesmo que ele tenha algumas semelhanças mas ele se desenvolve melhor e dá uma expectativa mesmo que não se cumpra ao final a gente quer mais mas tudo bem a frustração aqui não chega a... Bom, é isso encerramos as resenhas dessa semana mas continuamos na segunda-feira que vem com mais uma do 100 melhores contos brasileiros do século e até mais!